E se a gente pudesse fazer o mundo à mão? Que tal começar com mais árvores e menos prédios? Preservar o que realmente importa? Cofres para guardar beijos e abraços? A cada esquina, uma escola. Seria proibido existir menos pais do que crianças? E por falar em crianças, seria bom se enxergássemos o mundo um pouco mais com os olhos delas. Em vez de carros, bicicletas. Quanto mais pedalássemos, mais novos ficaríamos. Ao tempo devolveríamos seu ritmo natural. Eu te amo, entraria para o livro dos recordes com uma frase mais dita do mundo. A diversidade seria o principal indicativo de riqueza dos países. Menos causas próprias, mais coletivas. Fronteiras não seriam mais necessárias. O ser humano estaria sempre em primeiro lugar. Porque só quem pode colorir, transformar e fazer a vida melhor são as pessoas. O ser humano estaria sempre em uma razão dataset. Obrigado.